Nossa, você é tão alto. Como sua fantasia ficou assim? Você matou porque tinha um plano desde o início ou tem que morrer e acabou? Você sabe meu nome? Ah, adorei aquela vez que quando você incendiou a pitaria e voltou depois dizendo Eu sempre volto. Você usa as facas, Tramontina? Ah, como eu amo esse seu olhar assustador e morro que você faz quando está com tédio. Ah, eu te amo.